O estado de saúde do rei foi uma das manchetes do Bom Dia São Paulo, na Globo. Na edição desta terça-feira, 14, do Bom Dia São Paulo, na Globo, Rodrigo Bucardi paralisou as manchetes do matinal para falar sobre o estado de saúde de Pelé. Para quem não sabe, o rei do futebol está internado desde o início de setembro, quando descobriu um tumor no Colom, após passar por uma bateria de exames de rotina. Pois bem, já nos momentos finais do BDSP, Rodrigo Bucardi convocou a reportagem da Globo, que deu boas notícias sobre a evolução de Pelé, aos 80 anos. E seguimos acompanhando o estado de saúde do rei do futebol, o rei Pelé. A notícia de hoje é boa, a gente volta ao Hospital Albert Einstein para conversar com Carol Ionelli. Carol, conta as novidades para a gente, um bom dia para você, disse o apresentador da Globo. Oi Rodrigo, bom dia para você, boa notícias sim. Não saiu um novo boletim médico, mas duas das filhas do rei Pelé, a Flávia e a Kelly deram atualizações nas redes sociais, publicaram fotos com o pai e colocaram um texto bem parecido, iniciou a repórter, citando os registros das filhas de Pelé no Instagram. Nesta publicações, elas dizem que os pais está se recuperando bem, sem dores e sem novas complicações e olha, até falou que o pai é forte, teimoso e que está irritado que não aguenta mais comer gelatina. Espero que esse período seja o mais breve possível, expressou a contratada Globo, que prosseguiu. Existe até a expectativa por parte delas, que logo o Pelé deixa o UTI e vá para um quarto. A gente lembra que o Pelé deu entrada no hospital no dia 31 de agosto, para fazer exames de rotina e que foi detectada a presença de um tumor na parte do intestino, dias depois ele foi submetido a uma cirurgia, relembrou Carol Ionelli. Esse material foi levado para análise, para biópsia e ainda não teve um resultado disso, disse, a gente segue acompanhando, concluiu a repórter, em frente ao Albert Einstein. Melhoras mesmo para o rei e que possamos noticiar logo essa alta do Pelé que ainda está na UTI, desejou Bucardi, antes de prosseguir o jornal.